Bom dia pessoal, mais uma vez mostrar a vocês as vacas que eu adquiri, comprei e comprei duas girolando a raça e elas já vieram amojando, comprei de um senhor na cidade de Cachoeirinha, Pernambuco e quero mostrar a vocês, nesse momento já dei uma raçãozinha a ela, só milho e trigo, que é para ela fortalecer, dar mais energia a elas, essa daqui eu botei o nome de Cachoeirinha, comprei ela no dia 12, dia 10, no dia 10 de fevereiro de 2023, então está com três dias, quatro dias mais ou menos, está aqui, estou satisfeito com elas, essa daqui é mais mansa, ela é um pouco cismada, mas irei colocar o cabresto nelas, para elas irem melhorando, aquela dali é a outra, que eu botei o nome de Morena, também está bem amoljada, ela é um pouco mais arisca, aquela outra ali, a pretinha, eu consigo chegar perto dela, alisar ela, mas essa daqui não, essa daqui é um pouco arisca, não deixa a gente se aproximar mais, porque ela, falta de costume né, como a gente tem ali a mesma ração, veja que ela já quer sair, me aproximando, ela já quer se afastar, ubre muito bonito, fiz de acordo com, as pessoas me falaram né, pesquisando na internet, youtube, o pessoal sempre me falava como deveria escolher, uma vaca ou uma novelha, de leite, escolhi a melhor, e assim eu fiz, escolhi essas duas, muito boas, muito boas, muito bem feita, ubre, também, você vê tudo costela, aqui ó, mostra mais de perto essa aqui, porque ela, ela permite, essa daqui é bem mansa, é pretinha, pretinha, estão tomando o café da manhã né, e por enquanto, meu curral já tá quase pronto né, esse curral de, com essas, essas tiras de pneus, tá quase pronto, falta somente aqui, duas porteiras, aqui ó, uma porteira é essa daqui, que é onde vai ter a casa dos bezerros, ali de lado, mas, só falta só colocar, isso aí eu já tenho já, essa porteira, voltando pra cá, vou mostrar, vou mostrar o tronco, fiz um tronco, isso aqui é o Dick, e aquele ali é o Boris, aqui, aqui ó, aqui é o tronco, fiz, a entrada, é esta aqui, esta aqui é a entrada, aqui nós fechamos e vindo para aqui onde o gado irá entrar para fazer os procedimentos que forem precisos vacinação cura de alguma enfermidade, uma bicheira outra coisa ferrar essa aqui é a segunda porteira que também precisa ainda colocar mais uma vez aqui é o tronco aqui é onde ficará a gente bota poucos dois, três e voltamos para cá aqui é onde o corredor onde o gado ficará preso enquanto a gente faz os procedimentos que forem precisos coloquei ali um coxo de sal eu não mostrei esse esses orelhões esse orelhão aqui é daqueles antigos eram dois aliás são dois esse aqui eu coloquei um ali depois do curral com sal mineral esse aqui também irei esse outro aqui irei botar o sal mas botarei em outro piquete como eu não tenho um gado lá no outro cercado ainda aí por isso eu não coloquei aqui é um coxo com água uma caixa d'água com água boa como recomendam e aqui eu fiz a coberta e junto dessa árvore é um pé de joar o joazeiro e aqui eu botei um coxo com sal mineral um coxo com sal mineral elas recusam um pouco mas já estão pegando eu botei algum milho é farelo de milho botei o farelo de milho e elas estão pegando devagarinho aí já estão comendo por enquanto é só agradeço a todos deixem seus likes e envio para outros colegas que gostam que apreciam a vida do campo estou começando no gado leiteiro era um sonho que está se realizando desde já eu agradeço a todos vocês amém e aí Vamos lá.